Bom, pessoal, a gente já viu então como fazer para transformar esse nosso algoritmo aqui para o Pascal, tá ok? Então agora a gente vai transformar esse algoritmo que a gente criou aqui para o Dev C++, para o C, tá ok? Então para isso a gente vai usar uma ferramenta que também é free, tá? Chamada Dev C++. Então, vem aqui para o site do Informaticom, aqui em Downloads, e vamos então baixar aqui onde diz algoritmos. O Dev C++, tá? Então, você salve esse arquivo em algum lugar, que deve ser mais mais, eu já tenho ele salvo, salva ele, e depois a gente começa a instalar. Então, eu já tenho ele salvo, eu simplesmente vou ir lá então, daqui, e vou começar a instalar então o Dev C++. Vamos simplesmente então executar ele. Muito bem, aqui eu vou dar o OK, ele vai começar a instalar, na verdade eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, tá ok? Mas tudo bem, não tem problema, vamos dar um OK aqui, vamos mandar aceitar, pegar o Full aqui, tá? Eu vou botar ele lá também, lá no D, você pode deixar no teu C mesmo, não tem problema nenhum. E vamos então, vamos então instalar o Dev C++, tá? Com ele pessoal, vocês podem então, vamos, aí já está marcado para executar, então na hora que eu terminar aqui ele já vai executar automaticamente o Dev C++. Pronto, já executou aqui, vamos fechar essa dica do dia aqui, e temos então aqui pessoal, o Dev C++, tá? E temos aqui também o Dev Pascal, que é aquele que a gente fez antes, temos o Dev C++, que então para programação usando o C ou C++, tá ok? A diferença do C para o C++, é que o C++ tem características, o C++ tem características de orientação a objetos, mas tudo que tu fizer em C, ele vai rodar também sem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, aqui no Dev C++, a gente vai trazer para cá, ou traduzir, este algoritmo no português estruturado que a gente tinha feito aqui, né? Que é o mesmo que a gente implantou aqui no Dev Pascal, veja o que, então na aula passada, a gente trouxe para cá, criou um programa, no caso deste algoritmo aqui, no Pascal, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora usando o C++, tá ok? Usando a linguagem C. Então vamos aqui no menu arquivo, novo arquivo fonte, tá certo? Muito bem, então agora a gente já começa a escrever o nosso arquivo fonte. Vocês vão ver que o código é diferente, mas a lógica é a mesma, cada linguagem tem suas características, tá? Mas o código, a lógica da implementação vai ser sempre a mesma, tá ok? Então vamos lá, veja que no Pascal a gente começou desta forma aqui, program, media, var, begin, end, e agora vocês vão ver que aqui no C, ele vai ser então a estrutura um pouquinho diferente. Então como é que é a estrutura? No C tu coloca assim, ó, main, tá? E ao invés de botar o begin e o end, no C tu coloca, abre e fecha as chaves, ok? Aqui ó, isso aqui, essa é a estrutura para você, então, programar no devc++, ou no C no caso, tá ok? Muito bem, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá agora, só para a gente mostrar como se faz para, por exemplo, mostrar uma mensagem simples na tela. Então é printf, para depois a gente implementar aquele exercício lá. Então printf é o comando, então, para visualizar, é o comando de saída de dados, então, estamos aprendendo C. Tá ok? Esse então é o comandinho para ser de dados. Diferentemente lá do Pascal, tá pessoal, aqui, onde a gente simplesmente veio aqui e escreveu o writeln, então esse printf equivale ao writeln, tá ok? Muito bem, só que aqui para poder funcionar esse printf, veja que eu vou salvar esse aqui agora. Vamos salvar ele e vamos selecionar lá o nosso diretório lá também, lá no Nevisata, videoaulas, algoritmos, programação. Aqui então, vou criar o ditório chamado C. Tá, e aqui então a gente vai dar o nome de média, né, foi o que a gente colocou aqui, então. Tá ok? Obrigado Marlene. Marlene me trouxe um cafezinho aqui agora. Muito bem. Veja o que está aparecendo então aqui, média.cpp, certo? E aqui foi média.pascal, né, se você se lembra. Muito bem. Então, se tu tentar, para tu compilar aqui, pessoal, você vai clicar nesse botãozinho aqui, compilar, ou Ctrl F9. Veja que ele vai acusar um erro aqui, vamos levar isso aqui para cima. Veja que acusou um erro aqui, printf não foi declarado, certo? Então, quer dizer o seguinte, pessoal, o bom é que ele sempre acusa o erro e já vai para a linha onde está o erro. Então, fica fácil de se localizar. Para funcionar o printf, a gente tem que importar uma biblioteca, né, então a gente vem aqui e vai editar incluído. E o nome da biblioteca que a gente quer importar. Importar, que no caso, para usar o printf, comandos de saída, então a gente tem que usar o stdil.h. Então, essa aqui é a biblioteca que eu devo estar importando para funcionar o printf. Vamos compilar isso aqui agora. Vejo que agora não deu nenhum erro, estão vendo aqui? Done. Então, quer dizer que está ok, não deu nenhum erro, está perfeito. Vamos, então, agora fechar isso aqui e agora vamos executar. Para me executar, tem esse botãozinho aqui, ó, executar ou ctrl f10. Então, vamos executar. Veja, pessoal, que ele acontece a mesma coisa que acontecia lá no Pascal. A gente teve que colocar esse readln, né, para poder dar aquela paradinha para a gente poder enxergar. Porque é tão rápido a execução dessa implementação que a gente não consegue visualizar, tá ok? Então, vamos agora, aqui, depois do printf, usar o get.ch, tá? Que esse get.ch, ele espera uma tecla a ser pressionada, qualquer tecla a ser pressionada, tá ok? Então, vamos compilar isso aqui agora. Vejo que agora deu a mesma coisa no get.ch. Por quê? Porque a gente precisa também importar uma biblioteca para funcionar esse get.ch aqui, tá certo? Então, vamos voltar lá. Arroba, include, cone.h. Então, pessoal, esse cone.h aqui é uma biblioteca para que funcione, então, os métodos e funções tipo get.ch. Então, vamos compilar aqui. Tá, beleza. Então, vamos fechar. Vejo que agora compilou, done, 100%. E agora a gente vai rodar isso daqui. Então, olha o que aconteceu. Estamos aprendendo C, tá ok? Ó, estamos aprendendo C. Beleza. Agora eu vou pressionar qualquer tecla, ele saiu da execução. Então, vamos, nesse primeiro momento, entender isso aqui como simplesmente para esperar uma tecla. Tá ok? A gente não vai ler essa tecla para fazer tal coisa, não. Simplesmente esperar para que a gente possa estar visualizando, então. Ok? Então, agora na próxima aula, a gente vai ver como fazer para, então, trazer para o código C o que a gente fez aqui, esse probleminha que a gente fez no Pascal e também, né, esse algoritmo, que é, no caso, esse algoritmo aqui. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade agora trabalhando com o C e depois com o Java e assim a gente vai fazendo com todos os exercícios. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.